É possível ser youtuber utilizando apenas o celular? O começo da carreira de youtuber pode variar muito de pessoa para pessoa. Começar com apenas o seu celular significa iniciar nessa carreira com custo zero, considerando que o seu celular foi comprado inicialmente para outros propósitos. Não é mesmo? Mas será que você pode iniciar nessa carreira com apenas um celular? Vamos ver como isso aí funciona? Fala youtuber, estamos juntos de novo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Alexandre Pereira, especialista em youtube. E neste vídeo iremos saber até onde conseguiremos chegar na carreira de youtuber sem gastar nada, utilizando apenas o celular, beleza? Só para te adiantar aqui, dá muito certo ir além da monetização fazendo tudo pelo celular e eu vou te falar tudo o que você precisa para alcançar isso. e você vai saber a hora certa de trocar o celular por uma câmera top. Tudo tem o momento certo, beleza? Agora, preciso daquela força de sempre, que mantém o nosso canal forte. Dá um like aqui embaixo e você que não está inscrito, se inscreva aí no canal. Toca o sininho também para receber as novidades. O conteúdo está show, gente. Sabe, sempre tem conteúdo bacana aí. E compartilha com as pessoas que você gosta. Uma dessas pessoas aí, com certeza, vai aproveitar esse curso. Obrigado de novo de coração, tá bom? Você já deve ter ouvido que muitos youtubers famosos começaram com apenas um celular e hoje estão ricos. Isso é fato. E este curso, ele foi criado para mostrar que você não só pode como deve iniciar apenas com o celular. Principalmente se seus recursos financeiros ainda não estão como você gostaria que estivesse. Eu te aconselho, primeiramente, acompanhar o curso e já iniciar só com o celular. Não fica aí esperando, tá? Começa e nem que seja um vídeo treino. Iremos editar pelo celular e mais pra frente você vai saber de tudo isso e com o passo a passo que eu vou te ensinar aqui no canal. Beleza? Para um youtuber promissor, os investimentos são inevitáveis. Nestes investimentos estão incluídos câmeras, computadores, softwares, iluminação, teleprompter, o ambiente, né? O que tá à volta, os acessórios diversos. Mas nessa fase você já tá ganhando uma grana, né? E você não vai se preocupar com isso. A vantagem de começar só com o celular é que você não precisa gastar. Essa é a principal vantagem. Dá pra fazer vídeos legais, como eu te falei. Indiscutível isso. E eu nem vou citar o contra pra começar com o celular. Pro nosso estudo aqui, não há contras, ok? Vamos entender dessa forma, por enquanto. Agora, pra quem pode investir, você conseguirá ter um melhor áudio, melhor imagem, por causa das câmeras mais caras, né? É o microfone, o ambiente e iluminação. E tudo isso pode melhorar também o conteúdo. Exemplo de quem faz vídeo lendo, por exemplo, e um teleprompter, né? Depois a gente vai ver o que é o teleprompter. Tô mostrando o teleprompter aí na tela pra vocês. A maior desvantagem que eu vejo, além do gasto de dinheiro, é que às vezes, precipitadamente, algumas compras podem se tornar inúteis e você acaba encostando um dinheiro aí que poderia ter sido usado em algo melhor. Por isso precisamos ter paciência ao pensar em investimento pra ser um youtuber. Termina o curso e depois você investe se puder. Se não puder, continua aí com o celular que você vai ganhar seus primeiros reais e depois você vai conseguir investir nisso. Tá certo? Esse vídeo aqui é curto, foi pra dar uma animação aí em quem acha que com o celular não é possível ter um baita canal. E é mentira, você consegue sim, tá? Já já você chegará no vídeo ensinando como você vai fazer seus vídeos pelo celular. Aliás, fazer tudo. Capa, postagem, edição, configuração, tudo. Se você se esqueceu do like, dá aquela ajuda de sempre pro nosso canal pra gente conseguir ajudar mais pessoas. Mande os comentários aqui embaixo e fica de olho na descrição também. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.